Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai aprender sobre a ferramenta Auto-Aplique. Para a gente fazer o Aplique Manual seria da seguinte forma. Vou desenhar qualquer figura aqui, só para servir como referência para a gente. Vou pegar aqui, aí está, pronto. Vou deixar aqui. Manualmente seria o seguinte, vou fazer uma marcação de uma cor, geralmente ela é em desponto. Depois eu vou fazer outra marcação para segurar, para fixar, geralmente é em zigue-zague. Passa para zigue-zague. E a outra que seria o acabamento, seria para prender mesmo, né? Agora, fiz fazendo manual, aqui está, aqui já vou colocar, pronto. Esse seria o Aplique Manual. Lá fiz a marcação, aí depois essa para prender, e agora para fazer o acabamento, né? Você viu que eu tive um trabalho grande para eu fazer isso. Agora, com a Auto-Aplique não. Seleciono, lá, a ferramenta Auto-Aplique, aqui, e vou fazer só o Contour, normal. Aqui para você, ela já vai fazer o Contour, Amarração, vou botar a Amarração, essa para prender, e o acabamento. Bem simples, né, pessoal? Bem simples e prático, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi um pouco mais sobre a ferramenta Auto-Aplique. Um abraço e até a próxima.